Deputada da bancada Fratellin preocupa a política e o Ministério da Educação implementa o programa de lei materna e ensina o aprendizagem. Atenção do Adores Barak para a Ita, Ita e o povo não há, aprende a lei materna, não há qualidade, não está, senhora Ministra. O cara que Ita Bote foi a resposta para o público, mas a Ita não há, não há escola privada, escola internacional, mas coitado do povo não há, não há, e a Constituição merece ter uma relação a Ita Bote. Mas a deputada da bancada, senhora T, considera que se a DUNI implementa o programa de lei materna, que apoia o estudante Balum na Língua Oficial Timor-Leste. A área de extremo, em積ertão, é uma área em uma área mais alta, que o Português já fez uma coisa com a Escola de Português. Quando temos que dizer que o Banco Mundial está fazendo um testamento, que temos que fazer uma lei fraterna, mas a gente só tem que ouve a lei. Mas a gente só quer dizer que português não recém, é uma coisa que só a gente vai entender, mas o Ministério da Atenção apoiado a ela, é importante, mas o Ministério da Atenção apoiar mais, o ministério da Atenção apoiar mais, é importante, mas o Ministério da Atenção apoiar mais, é importante. Isso não é importante. Isso não é importante.